Bom dia, bom dia, bom dia, gente, todas, Natália, muito obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente hoje, essa é mais uma aula da disciplina raça, classe e gênero, intersecções na psicanálise, vou apresentar a Natália Silva Carneiro, ela é graduada em ciências sociais, possui mestrado em ciência política em 2019 pela USP, estudando ação e política em Hannah Arendt, está fazendo atualmente o doutorado em ciência política também na USP, ela faz parte do Gira, do grupo de estudos, poderes e resistências, e o Gira, que é o grupo interdisciplinar de raça e política, ela pesquisa antirracismo, descolonização, ações afirmativas, e vai conversar com a gente hoje sobre Denise Ferreira da Silva. Então, obrigado mais uma vez, bem-vinda, Natália. Oi, gente, bom dia, bom dia, Pedro. É, bom, vamos lá, é isso, né, eu faço doutorado na ciência política, na área de teoria política, e hoje eu vou apresentar para vocês algumas questões da minha, da minha tese, que eu ainda estou trabalhando, então é tipo um work in progress, é, e mais especificamente sobre o pessoal da Denise Ferreira da Silva, a, o que ela chama de feminismo de recuso e rebelião, e principalmente o que a demanda por descolonização, né, é, bom, com um prelúdio, porque eu fiz essa disciplina, e com o Pedro, e final do ano passado, segundo semestre do ano passado, é, eu queria agradecer o convite, e queria começar com uma, um trechinho, eu sei, eu vi o programa de vocês, eu vi que vocês ainda não, o Pedro ainda não deu aula dele de Lélia, né, Gonzalez, mas então eu não quero dar um spoiler, mas só queria dar, colocar um trechinho, assim, como um prelúdio de um texto do Pedro, né, de um texto do Pedro, que na época eu gostei muito, né, e que, enfim, só para colocar aqui, ora, se a autora Lélia compreende que a mulher negra é situada no discurso da cultura brasileira, justamente como objeto, que ao mesmo tempo, paradoxalmente, é objeto, e a própria causa do desejo, o fim do racismo coincidiria com a queda deste lugar, em um futuro não racista, existiriam mulheres negras em suas singularidades, quer dizer, existiriam, é, existiriam mulheres negras em suas singularidades, claro, mas a mulher negra não, justamente porque este lugar inflacionado pela lógica da dominação sofreria uma queda que libertaria a sociedade brasileira de sua alienação, fecha aspas, esse é o texto do Pedro sobre Lélia. E eu gostei muito dessa leitura, porque coloca, bom, normalmente a leitura que a gente tem de Lélia, pelo menos que eu vejo, eu não sei se vocês já, o quanto vocês estão familiarizados com a Lélia Gonzalez, mas, enfim, coloca, para na questão do lugar da mulher negra como mãe da cultura brasileira, como um suposto elogio. Mas, como o Pedro mostra, o que preside essa lógica é uma certa hipervisibilidade, ou um maniqueísmo, que fala o Fanon, acho que a aula de Fanon vocês tiveram, que está na base da violência colonial, né? No texto que eu enviei para vocês, como leitura complementar, que é da Hortense Spillers, ela mostra, por exemplo, como, é, como no que ela chama de gramática americana, estadunidense, a mulher negra é colocada no lugar da matriarca. Mas ela mostra que isso está dentro da lógica racial, colonial, racial, que dá a possibilidade de nomear essa sujeita, e também ela coloca toda a questão perniciosa que está por trás dessa nomeação também. Bom, é, e por mais que a gramática brasileira, né, seja outra, eu acho muito interessante porque tanto Lélia quanto Spillers partem de um lugar parecido, que são os nomes pelos quais a negra é chamada, vocês vão ver, dando um pouco de spoiler, é, e, é, parte de um lugar parecido que são os nomes pelo qual essa hipermarcação da mulher negra. Bom, mas eu, isso é um prelúdio, eu não quero, é, não vou entrar aqui numa leitura de Lélia, nem nada disso, mas eu acho interessante, e eu queria só que a gente mantivesse essa ideia ao longo da aula, com uma espécie de provocação, eu peguei essa palavra futuro que o Pedro, que o Pedro usa, né. Bom, agora começando, com o Denise Ferreira da Silva e Fanon, eu parto do princípio que, para acabar com o maniqueísmo, é preciso, é preciso partir, é preciso a descolonização, ou, é, para estancar a chaga profunda, como o Chão falou, né, que é a repetição do, que é a repetição do gesto colonial, que é a obliteração dos subalternos raciais e a expropriação da terra nativa. Ou seja, só com a descolonização é possível levar a sério o fato, por exemplo, de que o Brasil é uma terra indígena e a endereçar a questão de porquê o que não deveria acontecer com ninguém acontece todos os dias. A Denise Ferreira da Silva, já num momento posterior ao do Fanon, define a descolonização como um retorno do valor total, total porque, em suas múltiplas dimensões, econômico, jurídico, político e ético, expropriado dos corpos cativos e terras nativas. É, ai, gente, eu tinha uma, eu tinha esquecido, eu tenho um, eu comprei um PowerPoint, então deixa eu, que aí fica mais fácil a citação. Bom, aqui eu vou citar, então, a Denise. A poética negra feminista, uma modalidade radical, gente, eu sou tão coisa que eu não sei nem colocar no módulo cheio, mas a gente dá para ler, né? A poética negra feminista, uma modalidade da praxis radical, reconhece a capacidade criativa que a negridade indexa, sua capacidade de expor e dissolver a separabilidade, reivindica o valor total expropriado e exige nada menos do que a descolonização, isto é, uma recusa, uma reconstrução total do mundo através da restauração do valor total, sem o qual o capital não teria prosperado e do qual ainda se sustenta. Deixa eu interromper aqui. Bom, a Denise se alienta que, no texto para uma poética negra feminista, que eu coloquei para a aula, que não se trata de um retorno em termos monetários, ou mesmo de uma restauração, né? nem a reconstrução no sentido de restauração, mas endereçar a questão das arquiteturas coloniais do trio Estado-Capital-Entendimento. Só que eu faço um parênteses, né? Que a descolonização não é um corte no tempo linear para continuar esse tempo de uma outra forma, mais melhorada. porque, como também estão nos textos, né? O desenvolvimento, o progresso, são ferramentas da colonização e da realcialidade, da violência total. Então, para a Denise, a descolonização não é algo como uma revolução, pois isso não permitiria que ficássemos com as infinitas possibilidades contra, antes e além do mundo tal como conhecemos, o mundo no qual a violência racial faz sentido. Bom, no lugar de revolução, a gente pode começar a pensar em rebelião. Agora, ela nunca defina isso. Muito bem. Mas vamos lá. Estão pensando isso, né? O que isso nos coloca? O que se há para fazer? Ainda mais que Denise coloca que é poética negra feminista, não está interessada em afirmar o que vem a ser, mas em desestabilizar o que veio a ser. Bom, então, para pensar essa questão, eu vou me interessar pela desorganização e transmutação que a própria demanda por descolonização é capaz de operar na obra, e pensando isso também a partir da obra da Denise, né? Porque para enxergar essa reivindicação como não absurda, e aqui a gente está falando de descolonização não de forma metafórica, como não absurda, já é preciso operar como se a gente tivesse ferramentas para pensar e existir outra mente. Hortense Spillers coloca que, ao tratar da carne negra, a divisão entre a violência literal e metafórica é borrada, porque, e aqui uma tradução minha, tosca, bastões e tijolos podem quebrar nossos ossos, mas palavras certamente nos matarão. Isso me faz pensar não só no que os textos de Denise Ferreira da Silva faz, ou simboliza, mas no que os textos de Denise Ferreira da Silva diz, mas no que ele faz, no que eles fazem. E eu quero pensar isso hoje com vocês, espero que não fique muito confuso, a partir de uma imagem, essa imagem aqui, calma aí, essa imagem aqui, se chama Assentamento, não sei se vocês devem conhecer, é da Rosana Paulino, quer dizer, faz parte de uma série, de uma instalação, se chama Assentamento, de 2013, essa é a imagem. Deixa eu interromper aqui. Pronto. Pensando com essa imagem, né, o que, então, pensando também não só o que essa imagem diz, mas o que ela faz. Numa conversa entre Paulino e Denise Ferreira da Silva, ela diz, a Paulino disse que imagem se combate com imagem. Eu acho interessante nessa obra Assentamento, porque a Paulino consegue usar a imagem do cientista viajante, da escravizada, sem repetir seu gesto, isso é, sem dizer uma verdade, conhecer, tentar conhecer o corpo escravizado. E ela também não preenche o vazio, quer dizer, ela não dá voz àquela mulher escravizada, cujo nome, pensamento, vontade, desejo, a gente nunca vai saber. Com esse condado, ela consegue retomar a escravizada, sem reescrever, né, nesse, num regime, que Fanon chama de um regime maniqueísta, perverso, né. Perverso já é meu. Então, vamos pensar um pouco com essas linhas, né, da Paulino, que não é uma linha de bordado sutil, a Paulino faz questão de dizer, mas de uma sutura que recorta, refaz e repara o que é irreparável. E com a noção que é evidenciada nessa imagem, que é redecomposta por Paulino, de que qualquer tentativa de restituição passa por uma rasura ou destruição ou pilhagem dos arquivos das histórias e dos textos. E como também, ainda, como bônus, fazendo isso, a Paulino oferece ainda mais do que uma, algo mais do que uma resposta, como uma simples oposição. Há também um relampejo de uma outra imagem da existência. Isso pode ser visto, eu vou voltar a imagem depois, para a gente ver melhor, nas inscrições, feitas nas imagens, né? Há uns desenhos feitos nas imagens. Enfim, vamos pensar, então, o que é suturar, que imagem se combate com imagem, mas o que é suturar uma imagem já colocada, já posta, por dentro dela. Então, no que se segue, eu vou pensar, como Denise Ferreira da Silva, vou prestar atenção, como Denise Ferreira da Silva, constrói ferramentas, constrói ferramentas de leituras dos textos científicos, filosóficos modernos, que procuram soltar a negridade, o que ela chama de soltar a negridade das garras do entendimento, e ativar seu potencial radical de significar outra mente. Eu espero não demorar muito com isso, mas, para a gente ter tempo de conversar, mas eu pensei em falar a parte agora dividindo em três partes. Uma primeira parte, endereçando a conversa entre Denise e Sedia Atma, que está no texto, a ser anunciado nos dois textos, e no A Poética Negra Feminista, ela retoma isso, um pouco para pensar também o lugar da Denise no que ela chama de feminismo de recuso e rebelião, num segundo momento, eu vou pensar a resposta específica da Denise a essa conversa e concluir, e pensar a resposta da Denise a essa conversa, num segundo momento. Bom, tanto Denise quanto o Sedia Atma, principalmente o Sedia Atma, coloca a questão das imagens, o que ela chama de cena de subjugação, as cenas nas quais os crimes da escravidão ou raciais se tornam um espetáculo. e a gente pode pensar que, enfim, ainda nos dias de hoje, imagens como de George Floyd, da mulher negra que foi sufocada por um policial em São Paulo, mesmo da escravizada, conhecida como Anastasia, que vocês devem conhecer essa imagem, com uma máscara, né, de tortura, o quanto essas imagens são repetidas, exaustão mesmo, eu não estou aqui indo contra a intenção da repetição, né, de denúncia, mas levantando a questão que, na verdade, é levantada por Sedia Atma, de quanto se assemelha a facilidade com que essas cenas ocorrem e a familiaridade que a gente tem dessas mesmas, mesmo que, com o intuito de sensibilizar, enfim, há uma facilidade na reprodução dessas cenas, né. Bom, o que a Sedia Atma vai dizer, ela diz, bem parecido com a operação que Paulino faz, eu não tento liberar esses documentos do contexto em que foram coletados, mas tento explorar a superfície dessas considerações para propósitos e considerar a forma de resistência assumida em determinado contexto. Minha tentativa de ler a contrapelo é talvez melhor entendido como uma combinação de pilhagem e desconfiguração. Bom, Sedia Atma começa Sins of Subjection, que é esse livro de 1997, com uma recusa a qual Denise se refere no A Ser Anunciado. Ela se recusa a narrar o que nos Estados Unidos é muito famoso, a cena de espancamento de Tia Esther, vamos dizer assim, na abertura da autobiografia de Frederick Douglass. E com essa recusa, então, ela nos leva a considerar justamente a familiaridade com que essa cena é repetida, reiterada, e reverter o movimento analítico, quer dizer, continuar nessa cena, se perguntar o porquê disso. Bom, esse é o desafio que Hartmann lança à crítica negra que Denise fala. Ela se preocupa, nesse livro, então, falando rapidamente dessa ideia, ela se preocupa com a dimensão performática e disciplinada à ocorrência racial e também com as cenas, lendas e cenas de subjugação. Olhando para essas cenas, ela vai dizer que parece haver uma instabilidade na dominação escravista que precisa, como se a efetividade e a moralidade do sistema nunca tivesse garantido, então, ela precisa ser performada e refeita a todo momento. E isso produzirá tanto a catividade quanto a negridade como uma performance da dor. Eu não vou ressaltar que não se trata de dizer que o subjugado é somente sofrimento. Pelo contrário, é justamente a instabilidade não saber o que ele ou ela sente, pensa, deseja, que abre a possibilidade de contestação, de gestos perturbadores, como, por exemplo, um franzi de teste na imagem utilizada por Paulino. Eu vou voltar essa imagem para a gente olhar depois. Que demandam justamente essa instabilidade que demanda a violência, porque ela nunca está garantida, a dominação. a dominação sobre o corpo cativo exige também a sua exibição, tanto para o prazer quanto para o terror. Isso aqui eu estou retomando a Saidia. E, por outro lado, a exposição da dominação, afirma a Saidia, acaba por imputar ao cativo os sentimentos a fim de torná-la mais palatável. dessa forma, a Saidia explora o duplo sentido de subjection, sujeição e subjetividade. E a emergência de um sujeito liberal, porque ela não está falando somente da constituição do racismo, mas de um aumento da confecção da humanidade, da igualdade, dos direitos. No pós-abolição, argumenta Hartmann, a igualdade na lei vai naturalizar os crimes da escravidão e produz o indivíduo negro como ao mesmo tempo sendo autodeterminado e ao mesmo tempo como uma individualidade extremamente sobrecarregada. Dessa forma, o livro da Saidia examina, abre aspas, as formas de violência e dominação possibilitadas pelo reconhecimento da humanidade, autorizadas pela invocação de direitos e justificada com base na liberdade. Assim, na liberdade. E aqui, voltando para a questão da recusa. Como ela recusa em narrar temas, cenas espetaculares, a saída de Saidia Hartmann é analisar cenas mais prosaicas. Por exemplo, uma carta de abolicionista branco, manuais para pessoas negras libertas. E se o livro fosse escrito hoje, por exemplo, talvez ela não narrasse George Floyd ou o que eu falei no início, mas, por exemplo, cena de um reality show que produz engajamento contra ou a favor de cenas de subjugação racial, mas a partir de cenas de repetição de sofrimento negro. E justamente isso aumenta o lucro de uma missura. Bom, quanto à escravidão, Hartmann analisa como um relato minucioso de tais cenas de terror para com os cativos, mesmo com a intenção de sensibilizar os indiferentes aos crimes, tinha efeitos perversos, pois a tentativa de se aproximar da dor negra continua a explorar o espetáculo do corpo negro em dor, a tomar, a tornar o corpo negro o lugar de expressão de desejos e ações de outros. E a Hartmann pergunta, por que é a dor o veículo da identificação afinal? Conforme a Hartmann, tais relatos, livros, encenações reproduzem a personalidade negra como superficial, envolvida de novo pelo maniqueísmo, porque torna um escravizado ou um subordinado ou um criminoso. E fazendo isso, ou um subordinado bondoso ou um criminoso. E fazendo isso, a tentativa de entender o sentimento íntimo da escravizada só apagava os crimes da escravidão. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque me interessa particularmente a impossibilidade de testemunho da subjugação racial, já que o testemunho pressupõe a separação entre aquele que vê e aquela que sofre. e isso é tudo que a gente não pode reivindicar com relação ao regime colonial capitalista. A reivindicação de separação que está, por exemplo, na ideia de ajudar o outro só faz reproduzir o maniqueísmo. O negro enquanto uma individualidade, o negro ou a negra enquanto uma individualidade sobrecarregada e não olhar para o regime como um todo. Hartmann afirma que era comum que corretivos benevolentes e declarações de humanidade escrava intensificassem o exercício brutal de poder sobre o corpo cativo em vez de melhorar a condição das escravizadas. A gente pode pensar ainda hoje, por exemplo, como os pedidos de ajuda humanitária somente justificam a violência total em corpos e territórios não-brancos. Bom, espero que não tenha ficado tão confusa essa parte. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem. Por favor. Eu acho que ficou um pouco confuso. Mas, eu queria partir dessa recusa de Hartmann de olhar para a cena, de se demorar na cena da violência racial e pensar agora a recusa da Denise. Pensando que é como se Denise olhasse para as mesmas cenas que Hartmann, mas como se ela estivesse focando em outra dimensão. Denise, como se ela estivesse perguntando o que justifica, o que faz com que, quando é o corpo negro, cenas inaceitáveis se tornam aceitáveis. para dar um exemplo, Denise começa o seu livro que se chama Toward a Global Idea of Race de 2007 com uma cena de subjugação racial. A cena, na verdade, em que um jovem negro vai ou já é morto por um assassinado, por um policial. E o que Denise faz, a opção de Denise nesse caso, é paralisar a cena. e paralisar a cena a partir da pergunta, se vocês verem o livro, está logo no início, ela começa esse livro com isso, ela paralisa a cena de subjugação racial com a pergunta feita pelo jovem a ser assassinado ou já morto. Por que eu? e ela, então, prossegue numa espécie de redução ao absurdo, usando argumentos comuns que a gente tem, que a gente, que normalmente são utilizados para lidar com a questão do terror policial. Por exemplo, ela argumenta que aquele é um local com alta taxa de homicídio e estupro, precisando ser protegido e que os policiais só estão fazendo o seu trabalho. Ela fala da possibilidade, da probabilidade desse jovem negro estar na cadeia ou traficar drogas, pelo que já se é conhecido. Até, ela usa até argumentos antirracistas, ou seja, ela critica o racismo nos Estados Unidos, aqui ela está narrando uma cena, provavelmente ela está fazendo referência a uma do diálogo. ocorrer nos Estados Unidos, mas mesmo com essa crítica, ela mostra como mesmo essa crítica ao racismo produz efeitos nocivos, porque ela fala que o racismo produz, leva a altas, a justificativa comum é que o racismo leva a altas taxas de desemprego, patologias, enfim, o que só volta a explicar a probabilidade de que aquele jovem negro fosse, enfim, criminoso. E ela também usa argumentos abertamente racistas, todos os argumentos levam para o mesmo lugar. Só que ela, todas essas respostas falham em responder a pergunta colocada. pelo jovem, porque eu, bom, talvez porque a morte singular de alguém não é algo que possa ser abarcado, mas também porque todas essas explicações falham em responder por que não só manter as pessoas negras no gueto, por que é preciso matar. Então, para Denise, todas essas respostas têm a ver com o que ela nomeia como lógica da exclusão, que não conseguem dar conta da pergunta colocada pelo jovem. no seu lugar, Denise vai colocar que a dominação racial ela é governada pela lógica da obliteração, mas a gente vai ver como isso acontece. Bom, a lógica da, voltando para a lógica da exclusão, ela é a explicação de que a subjugação racial se deve a uma exclusão da universalidade e seus princípios devido a traços impróprios. Mesmo que tais traços não sejam tidos como produzidos pelo biológico atualmente, e sim como produzidos histórico culturalmente devido a erros da sociedade, os efeitos dessa lógica continuam a ser perversos, porque eles não conseguem responder como o racial foi formado. E assim, o racial aparece com uma diferença predada que somente facilita uma dominação de classe, por exemplo. E o racial aparece sempre com uma coisa que é estranha ao capital, ao Estado, na verdade, é esse do capital e o Estado. E é algo que tende a desaparecer. mas a Denise coloca que a racialidade é integral ao capital e o Estado, esse do é um arsenal é, e aqui abre aspas, um arsenal ético em conjunto, que atua em conjunto por dentro, ao lado e sempre já adiante das arquiteturas jurídicas econômicas desse par. A lógica da exclusão, com a lógica da exclusão ocorre, assim, um apagamento da relação jurídica econômica que possibilita e possibilitou a expropriação colonial do corpo cativo e da negra e da terra nativo. Exclui essa expropriação enquanto algo produtivo. e exatamente esse apagamento dessa, dessa, da expropriação colonial coloca em causa aquilo que a Denise nomeia como dialética racial que transmuta, e aqui eu vou citar a Denise. A situação de defasagem econômica do subalterno racial causado pelos mecanismos coloniais de expropriação, isto é, o resultado de uma relação jurídica econômica como B, um efeito de uma falha moral dos brancos, preconceito racial ou crenças que alimentam a exclusão, discriminação, abliteração racial, que é uma reação natural explicada pela teoria do contato racial e cultural, a diferença física e mental do outro racial, isto é, um defeito natural, ou seja, argumentam que seus traços físicos e mentais estranhos, os quais são interpretados como inferiores, dão origem ao preconceito de raça, crenças raciais ou ideologias raciais entre os brancos. Explicando melhor, a ideia é de que o que dá origem à subjugação racial é o preconceito a traços diferentes, embora esses traços nunca sejam explicados. Então, Denise considera, então, importante mapear como se dá essa confecção do racial, como esses traços diferentes são tidos como raciais em primeiro lugar e as condições de possibilidade, que é preciso considerar, então, ela vai colocar, então, que é preciso considerar a racialidade em sua produtividade como uma estratégia de intervenção política mesmo. E, ao mesmo tempo, com uma estratégia utilizada em vários arranjos, rearranjos epistemológicos, que vão revelar a verdade sobre as condições humanas. Espero que isso vai ficar mais evidente para a frente. Espero acabar logo também. Mas ela vai considerar como o racial foi formado. Ela vai colocar, por exemplo, em Analítica da Racialidade, o texto dela, como diferente da formação da sexualidade, que como artículo Foucault foi formado pela confissão, pelo discurso, a racialidade foi e é produzida pela ciência. Um exemplo disso, de como isso é atual, a gente pode ver em Scene of Nature, que a Denise fala mais uma vez de Amador Diálogo. E ela vai seguir toda a... Ela acompanha o julgamento dos policiais que o mataram e vai mostrar que a justificativa para que eles fossem absolvidos foi justamente a probabilidade de que aquele lugar fosse... que aquele... quer dizer, que aquele lugar que é o Bronx, o Amador Diálogo foi morto no Bronx, a probabilidade que ele fosse um criminoso, dado que ele estava naquele lugar, que é visto como patológico. Então, a absolvição dos policiais se deu por essa explicação, e foi tido inclusive como uma aplicação da lei. Tudo bem, o Amador Diálogo está muito longe da gente, mas a gente pode pensar, por exemplo, no livro recente chamado Dano Colateral, da Natália Adriana. E, enfim, ela traça a continuidade entre o nosso momento, ela está pensando em um outro assunto, ela está pensando em uma questão dos militares na política, e ela está, ela começa o livro dela, mas ela traça uma continuidade entre o nosso momento e desde a primeira intervenção militar, e ela traça o livro dela, ela constrói um fio narrativo que culmina nos 80 tiros, por exemplo. Bom, enfim, é um livro desse ano mesmo. mas eu acho interessante como é que ela relata nesse livro que muitas vezes os policiais militares eles eram absolvidos, né, da, 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 eles eram absolvidos da, do julgamento, né, contra pessoas, enfim, em locais negros, ela não fala nesses termos, né, mas são locais negros, com a ideia de legítima defesa imaginária, né, com essa ideia, se você já, porque ela é tida pelo, o que você já sabe sobre aquele lugar, quer dizer, aquele lugar já é patológico, né, aqui pensando nas favelas no Rio de Janeiro. Espero que esteja evidente o argumento, mas me perguntem, gente, por favor. assim, Natália, só perguntaram qual que é o título do trabalho. Qual, qual trabalho? Desse que você está falando. Dama Colateral. Dama Colateral. Da Natália Viana. Mas, a ideia aqui é mostrar uma relação entre a, tanto o caso de amador de aula nos Estados Unidos, quanto no Brasil, e a justificação tida como uma justificação sócio-científica mesmo, eles apresentam dados do que a gente sabe, enfim, a partir da, enfim, dos números, das estatísticas, né, então a ideia é traçar, então como ainda a gente continua sendo permeado aqui pelo científico, né, de alguma forma. Esse é o argumento da Denise, né. Bom, então, é, é claro que há uma diferença entre como o racial começou sendo marcado pelo científico e hoje, é exatamente isso que eu vou abordar agora falando da Denise. Bom, a Denise, então, ela não, exatamente por isso que eu estou dizendo, ela não vai rejeitar a ciência, a, a consolidação da ciência, da raça pela ciência, né, ela não vai tomar o que, a ciência do homem e a ciência da vida como falsos, simplesmente. Eles se chamavam assim, né, o que a gente chama de racismo científico, de racistas científicos, eles se chamavam como ciência do homem e ciência da vida na época. Bom, ela não toma eles como falsos, mas ela vai mapear, simplesmente, mas ela vai mapear quais são as condições e possibilidades deles, até para entender como, o que, como eles continuam a operar, mesmo depois de 100 anos que a gente já, que a gente já refutou a categoria raça, né, então, ela volta para pensar as condições de possibilidade da ciência do homem e da vida. Então, voltando a towards a global idea of race, nesse trabalho ela vai mapear o que possibilitou a consideração da diferença racial, né, conforme a Denise, foi preciso primeiro que o lugar do humano que coincide, que o humano coincide com as formas europeias, que tivesse assegurado para que, então, houvesse essa confecção pela ciência do homem e da vida. para que o homem pudesse se tornar objeto do conhecimento, então, era preciso que o lugar do humano tivesse assegurado. Assim, como ela coloca, o problema que os filósofos desde o início, enfim, desde o século XVII, né, quando França e Inglaterra entram no projeto colonial, até o início do século XIX, quer dizer, logo antes dessa confecção do racial, né, o problema que assombrou os filósofos na época, não só os filósofos, né, mas também os cientistas, era como salvar o homem, o ser racial, aqui eu estou assentando ela, dos poderes constrangidores da raciocínia universal, quer dizer, como conhecer sem se confundir com as outras coisas confiadas, criadas por Deus, né, desde, ela vai relacionar, ela vai fazer, então, uma conversa, né, filosófica, tentando entender como isso ocorreu, né, e conforme a Denise, a solução temporária foi inscrever o sujeito como algo histórico autodeterminado, quer dizer, o sujeito, como um sujeito autodeterminado que só pode pensar na existência do outro. Essa solução, é, e essa solução foi solidificada depois com, com, quando o homem se torna um objeto do conhecimento científico, né, com o que a gente chama de racismo científico. Bom, eu vou falar muito, muito rápido, é, de, do, da conversa filosófica que ela faz, só vou atentar em alguns momentos aqui, né, ela faz, então, ela faz um, uma, ela tenta mapear os pilares ontoepistemológicos que asseguram um lugar, né, desse sujeito, é, ou seja, encontrar os pilares ontoepistemológicos também da representação moderno e que continuam mesmo depois da refutação da raça. É, eu vou atentar só para três momentos que ela coloca. O primeiro começa com o Descartes mesmo, é, com aquele logo, penso, logo existo, é, e, enfim, essa, essa foi a resposta inicial a esse problema que ela colocou, né, que, enfim, que a, que a colonização também trouxe. é, e que se deu com um repúdio ao corpo, uma separação entre mente e corpo, né, e é isso que vai continuar, isso é uma coisa que continua. Um segundo, um segundo ponto, é, para ela, é, o Kant teria consolidado essa separação entre corpo e mente ao colocar que as categorias do entendimento e as formas da intuição são as responsáveis pelo que você pode dizer e conhecer sobre as coisas, né, então é alguma coisa que está aqui, né, tipo, não é, é, enfim, é o próprio entendimento que é o responsável pelo, pelo conhecimento. Desse movimento, dois pilares para Denise vão ser importantes, o que ela chama de separabilidade e determinabilidade. A separabilidade, eu vou citar ela aqui, é a ideia de que tudo que pode ser conhecido sobre as coisas do mundo deve ser compreendido pelas formas, espaço-tempo, da intuição e as categorias do entendimento, quantidade, qualidade, relação, modalidade. Todas as demais categorias a respeito das coisas do mundo permanecem inacessíveis e são irrelevantes para o conhecimento. E outra, pilar importante herdado aqui desse momento é a determinabilidade, a ideia de que o conhecimento resulta da capacidade do entendimento de produzir os conceitos formais que podem ser usados para determinar, decidir a verdadeira natureza das impressões sensíveis pelas formas da intuição. Aqui eu estou citando o livro A Dívida Impagável, a introdução dele. Bom, e agora o terceiro ponto para fechar essa parte, que é o terceiro momento dessa conversa, dessa formação das condições de possibilidade, desses pilares ontoepistemológicos. É o que ela vai encontrar no Hegel, que torna as configurações sociais da Europa pós-luminista o ápice do desenvolvimento do espírito. Então, e ele vai introduzir um outro pilar que para Denise vai ser importante, que ela vai chamar de sequencialidade, que, e abre aspas, descreve o espírito como um movimento no tempo, um processo de autodesenvolvimento e a história como a trajetória do espírito. O espírito como um momento de resolução, em que tudo não passa de uma manifestação do espírito. Ele abarca, enfim, tanto natureza quanto razão. Isso é importante porque é exatamente esse momento que possibilita a emergência do que a Denise vai chamar de eu transparente, o sujeito autodeterminado, que pode conhecer que pode conhecer o outro, mas o que a Denise chama a atenção é que ele só pode emergir em relação aos seus outros afetáveis ou aos outros raciais, né, depois, enfim, serão os outros raciais. Os outros, os eus afetáveis são determinados externamente, são aqueles sujeitos às suas condições naturais que estão em certas regiões globais, quer dizer, eles não têm acesso ao entendimento, né, ela chama atenção que esse eu transparente, ele só pode que pode conhecer, que pode conhecer, ele só pode surgir em uma relação que ela chama de engolfamento, né, que transforma as configurações corporais e sociais como expressões de uma razão universal que produz diferenças humanas. essa é a lógica da Denise. Isso vai ser a condição, o que ela está dizendo, é que isso é a condição para catalogação das coisas. para a Denise é essa operação com o tempo que faz o Hegel que vai possibilitar também depois a analítica da racialidade que vai surgir com a ciência da vida, né, porque não é porque ela vai possibilitar porque não é só uma catalogação de diferenças mas mostrar como as outras coisas estão mais distantes da forma mais perfeita, digamos assim. Espero que a gente me perguntem mesmo. Tá. É nesse momento então que surge a analítica da racialidade, né, em que os brancos já com a ciência do homem da vida, em que os europeus brancos emergem como os mais perfeitos e seriam insignificantes para a universalidade. E fazendo isso, a que a Denise chama de analítica da racialidade, ela delimitou os espaços em que estavam dentro da justiça, né, isso era bem evidente naquele momento. No entanto, esse contexto foi perdido quando a raça passa a ser uma categoria sociológica, sociológica, ou com uma mudança que foi operada dentro da antropologia, né, em que a gente já não fala mais de diferença racial, mas de diferença cultural. Mas para a Denise, a diferença cultural que vai substituir a diferença racial é também uma ferramenta da racialidade e como essa organiza o espaço global. Ela continua, retomando a questão dos pilares, ela continua sob os pilares que eu falei antes, são tempos tomológicos para a Denise. Bom, para a diferença cultural, a subjugação racial corresponde a uma reação imprópria dos ocidentais ou brancos à diferença. Nesse rearranjo para a Denise, a racialidade continua a cumprir essa função, que é transubstancialização dos mecanismos de expropriação em defeitos naturais e aquilo setuela, que são sinalizados por diferenças físicas, práticas e instituições. Bom, nesse rearranjo, a racialidade continua a cumprir essa função. Opa, isso eu já falei. Então, mesmo com os deslocamentos da categoria raça, os piores efeitos da racialidade não foram negados, não são negados. O arsenal da racialidade colocou o afetável para a Denise, os outros jaciais, olhando o que ela diz em direção ao horizonte da morte, ou seja, na posição social situada diante do que ela chama de cena da vida ética, que é aquela desempenhada pelos sujeitos sociais que são protegidos pela aplicação da lei e administração da justiça. Bom, eu acho interessante aqui, um parêntese, que Denise continua a usar a linguagem teatral que a Saedia usa, ela continua a falar do teatro, da razão, ela fala, por exemplo, do teatro da razão, da constituição das personagens que compõem esse teatro, enfim, o eu afetável, o eu transparente, as diferenças, cenas em que eles estão. Então, isso vai permitir a Denise mostrar como a analítica da, o que ela chama de analítica da racialidade, continua a delimitar os espaços e os corpos que estão sob o escopo da justiça. a forma de Denise localizar o conhecimento não é mostrar que se trata de um tipo particular, que tem a ver com, que esse tem a ver com o tipo particular de um ser humano, mas sim que o próprio humano, o teatro em que o próprio humano, como a gente o tem, faz sentido, emerge em relação aos seus outros raciais e o faz constantemente quando determina a verdade sobre as coisas. Bom, pensando aqui nessa questão das cenas, para a Denise a cena de subjugação racial, ela vai colocar isso de, ela vai nomear isso de formas diferentes, ela vai falar a cena da natureza ou a cena da subjugação racial, não é tanto um lugar, mas um tipo de explicação do evento racial, que ao justificá-lo faz parte das suas próprias condições de possibilidade. Nesse evento, é como se ele fizesse parte das cenas da subjugação racial, explicando que a gente pode ter essas cenas numa batida policial, quando o jovem negro é parado, enfim, diferentes contextos. Ela faz parte, mas junto com essa cena, há também a explicação dela, que faz parte já das suas condições de possibilidade para que ela exista. Nessa cena, eu vou, estou ensinando a opinião aqui, o eu afetável, aquele que está sujeito às condições naturais, é anunciado pela morte como o único resultado possível de um dado evento racial. assim, para Denise, a cena da natureza, o que ela chama de cena da natureza, essa justificação, tanto delimita como refaz o teatro da morte e delimita o horizonte da vida. Bom, esse é o fim de uma parte, agora para o final. eu queria, então, esse é o engajamento, a ideia que até aqui foi mostrar, na verdade, como Denise participa dessa conversa que ela chama de feminismo, de feminismo, de recuso e rebelião, quer dizer, em que nível ela está na conversa, né? Porque o que a Denise produz, por exemplo, com a poética negra feminista, é uma ferramenta de leitura a esses textos que formam, enfim, o arcabouço aí do conhecimento racial. Eu acho importante, a ideia foi delimitar como ela participa dessa conversa, né? Por que que Denise faz o que ela faz, enfim, não porque ela faz o que ela faz, porque não dá para saber, mas qual é o nível de leitura em que ela está, né? Agora eu queria pensar por último, por último, para terminar, eu vou tomar mágoa para terminar e a gente conversar. É como Denise tira vantagem daquilo que não pode ser, bom, é porque ela faz dois movimentos, um, ela mapeia, e esse movimento é importante, né? Ela mapeia o que ela chama de pilares anto-epistemológicos que continuam a operar, né? Mesmo depois da refutação da categoria raça, porque não tem a ver só com, enfim, ela está mostrando como a raçalidade não tem a ver só com a formação da raça, né? Mas da própria universalidade, por exemplo, da própria, enfim, então como eles continuam a operar, então ela mapeia esses pilares que eu falei, né? Separabilidade, separabilidade, determinabilidade, sequencialidade, né? Num outro movimento, nos outros textos de Denise, nesses que vocês já leram, ela está num outro momento, um momento em que ela está, uma vez que ela já mapeou isso, refazendo, indo contra esses pilares, né? Ou transmutando eles, né? Essa foi a ideia desse primeiro momento. E nesse, agora para concluir, eu queria colocar como ela vai tirar então vantagem daquilo que não pode ser abarcado, né? Lembra que tem um resto que fica, que tem uma coisa que de novo, o resto, é uma coisa que fica, né? Nem tudo, quando eu falei lá do Cante lá antes, nem tudo pode ser abarcado pelas formas do entendimento, né? E agora eu quero pensar com vocês isso, né? Como Denise tira vantagem disso. Ok, vamos lá. Então, agora vejamos como Denise Feira da Silva tira vantagem daquilo que não pode ser abarcado, mas que está no centro da cena. Como é possível olherem a ser anunciado? Antes, eu queria olhar para a linha de Paulino, a linha da sutura, né? Que está no centro da cena. Essa linha, né? Leva a gente para uma pergunta que Denise faz num texto que dá nome a esse livro A Dívida Impagável, mas tem um texto com esse nome, né? Que está nesse livro também. Eu vou citar a Denise, pensando na linha, no algodão, né? E na linha. Bom, leia, por exemplo, como Marx decide apresentar a teoria do valor de acordo com a lei geral do valor. Ela apresenta a coisa do Marx, a equação do Marx. De acordo com a lei geral do valor, se o valor de 40 libras de fio igual ao valor de 40 libras de algodão, o valor de um fuso inteiro, isso é, se o mesmo tempo de trabalho é necessário para produzir cada um dos lados dessa equação, então 10 libras de fio equivale a 10 libras de algodão e um quarto de fuso. Nesse caso, o mesmo tempo de trabalho se expressa de um lado, no valor de uso do fio, de outro, nos valores de uso do algodão e do fuso. E agora, a pergunta da Denise em cima dessa equação. por que o trabalho escravo que produziu o algodão não entra nesse cálculo de valor nem mesmo como trabalho morto? Bom, então de novo voltando para a questão da expropriação, a Denise argumenta que a expropriação do corpo escravizado negro e o roupo de terras nativas não faz parte da acumulação primitiva, por exemplo, mas da acumulação capitalista em si. E elas põem como rechaço de tais fatores enquanto completamente modernos capitalistas está embebido já nos pilares epistemológicos que eu coloquei anteriormente, que sustentam a temporalidade linear e que pressupõe, como eu tentei explicar, espero que tenha ficado evidente, o racial como matéria dada, como aquilo que está fora do tempo. quando a Denise repensa a teoria do valor, ela elabora que haveria uma segunda forma de sujeição do capitalista, do capitalismo, que não é mediada pela forma jurídica do contrato, por exemplo, e sim pelo título, na expropriação do trabalho escravo, corpo negro e de terras nativas. Haveria, aqui, uma expropriação total do valor sobre a equação violenta. Como eu falei, embora a Denise faça essa equação do valor, ela vai refazer nesse texto, enfim, quem tiver interesse pode ler, mas o valor retoma vários sentidos, econômico, jurídico, simbólico, porque, por exemplo, e aqui eu vou citar ela, os escravos emancipados não foram despojados apenas dos meios de produção, mas foram apreendidos por um arsenal político, simbólico, que atribui sua dispossessão econômica a um defeito moral e intelectual inerente. A partir desse refazimento, então, a partir desse refazimento, a exigência da poeta negra feminista, a descolonização, o retorno do valor total, ou o fim do mundo como conhecemos, se torna menos absurdo. E, ainda, nessa parte, eu queria passar uma outra, ainda nessa ideia de pensar aquilo que está no centro da cena e que não pode ser abarcado pelas formas da razão. No a ser anunciado, se vocês leram, você viu que a resposta, vocês viram que a resposta de Denise, junto com Fred Mouten, em conversa com Sadia Hartman, é, ao ler aquela cena de espancamento da tia Hester, é se atentar ao grito, né, às reverberações passadas, presentes e futuras do grito da escravizada. Para Denise, e não, e ao fazer isso, eles, tanto Denise quanto o Fred Mouten, escapam de repor a escravizada nesse maniqueísmo, né, no lugar daquela que sofre. O problema é esse, né, maniqueísmo nesse sentido. Aqui eu vou citar, Denise, falando sobre o Fred Mouten. Ele traça um momento de emergência do sujeito negro em resistência numa resposta à tortura que não se reduz em as palavras. talvez porque ao fazê-lo legitimaria uma relação de poder, torná-la uma relação de poder, torná-la uma súplica, reinstuaria o lugar de poder do senhor. E a Denise, como vocês viram, nesse texto também, ela coloca que o grito, embora ele possa ser uma resposta a um toque, a gente nunca sabe o que ele significa, o que ele significa. E nesse texto é possível ler também como a Denise, como posso dizer, constrói uma imbricação, uma relação, ela mostra como há uma forma parecida entre o grito e os fogareus, né, porque eles são os fogareus que aparecem como resposta a uma violência total, né, em 2020, por exemplo, no caso de João de Floyd, mas a gente pode pensar também em 1770, no navio negreiro, em 1992, em Londres. Como a gente, como é possível ler nesse texto, como esses fogareus, eles não podem ser abarcados pelas formas que a gente normalmente cataloga as coisas, né, enfim, a Denise começa o texto com uma, bom, é uma questão racial, é capital, é, enfim, e a Denise se recusa a colocá-los nesse lugar, né, ela fala que os fogareus expressam exatamente o que significa, né, apesar de eu ter feito essa volta toda, a questão é muito simples, os fogareus expressam, né, por exemplo, exatamente o que significa, que é o oblívio frente a mais uma morte negra. Bom, para Denise, é, o grito se mantém com a coisa, a coisa é aquilo que não pode ser abarcado pelas formas do entendimento, né, e as infinitas possibilidades que a coisa abriga, é, isto é, com aquilo que não pode ser abarcado pelo entendimento, mas que nem por isso significa que não exista, e disso nos lembra justamente a sujeita subalterna da racialidade, é, por exemplo, e aqui eu estou, é, voltando ao argumento de Denise, a Denise lembra que se desde os anos 80, né, o feminismo e o antirracismo têm cada vez mais articulado o mecanismo de gênero e o racismo, mostrando que se a gente associa um ao outro, né, a gente, por exemplo, quando associada a gênero, a raça, a gente produz uma exclusão adicional de gênero, ou quando adicionada a raça, a gênero, se produz uma exclusão adicional de raça, isso aqui está no início de TORES. No entanto, precisamente essa lógica que governa a construção dessas categorias como princípios de exclusão e seu encontro dele se diz feito no inferno patriarcal, dificulta a nossa compreensão de como gênero e raça trabalham juntos para instituir um tipo particular de sujeita subalterna. Por que a sujeita subalterna da racialidade? É sempre um excesso frente ao conhecimento moderno? A poeta negra feminista não tem nenhum dever para o entendimento em seus pilares. É justamente por essa capacidade da negridade de significar outra mente nos textos modernos que a Tenise vai usar a poeta essa ela vai pensar ela vai usar esse lugar não para falar uma verdade sobre a mulher sobre a mulher negra enfim ela não está nesse nível como eu estou tentando mostrar aqui mas ela está no nível enfim como eu estou tentando mostrar mas ela vai pensar esse lugar como um sinal de um emaraneamento elementar justamente porque a sujeita subalterna da racialidade é sempre um excesso ela vai pensar esse lugar como um sinal de algo que está para além disso um emaranhamento elementar uma outra imagem do mundo que não é construída pelos pilares ontempostomológicos que eu vinha dizendo que ela chama de pleno ou corpus infinito em que tudo que existe é a expressão singular de um todo né nessa imagem que a Denise constrói que ela enfim nunca explica necessariamente mas que ela constrói é a diferença por exemplo não aparece como uma coisa irresolvível mas como resultado de uma de uma implicação profunda liberando essa capacidade radical da negridade Ferreira da Silva constrói a sua poética negra feminista que embora ainda no terreno da representação aponta para uma outra configuração da existência e se mantém com o fato de que o conhecimento produz seus próprios resultados ela se mantendo com esse fato ela utiliza sua capacidade de significar o excesso para confrontar o entendimento né e não falar uma de novo não falar alguma verdade sobre a mulher negra por exemplo e assim ela consegue se manter com as infinitas possibilidades né antes contra e depois do mundo como conhecemos bom a poeta negra feminista sabe que há uma opacidade uma não compreensão que resta nas tentativas de descobrir de secar a outra a partir de sua categorização por isso por exemplo com a retirada da máscara de Anastácia a gente sabe menos e não mais sobre ela pois porque nessa imagem eu vou mostrar aqui só faz sentido só mostrar só faz sentido essa é a imagem né essa é a imagem de Yuri Cruz não sei se vocês conhecem essa obra acho que foi feita em 2019 também é parte de uma instalação é enfim essa é a imagem e agora que eu vou como eu prometi vou voltar aqui a imagem da os desenhos tudo as linhas bom para concluir então a imagem aqui de Anastácia livre então para concluir então retomando a poeta negro feminista sabe que é uma opossidade uma não compreensão que resta nas tentativas de descobrir de secar a outra a partir de sua categorização por isso com a retirada da máscara de Anastácia sabemos menos e não mais sobre ela nessa imagem de Yuri Cruz ou naquela conhecida famosa com a máscara Anastácia sempre já nos olhou de volta estourando o mistério fim da aula espero que não fim da aula não começo da conversa espero que não tenha ficado confuso demais mas eu sei que ficou me perguntem valeuzão Natália cabeça fervendo aqui fazemos nosso nosso intervalinho de 10 a gente respirar tá bom então agora são 10 e 20 a gente volta 10 e 30 10 e meia 10 e meia a gente volta eu sei que aqui Mas eu acho que só é que eu acho que se deve ter aqui eu e eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto